Queria dizer que eu consegui muitos desses TPzinhos E sabe o que eu posso fazer com isso? Sim, eu posso comprar minha espada Então agora mesmo eu vou craftar aqui nove desses Ultra Training Points Que é com eles que a gente vai comprar uma espada lá com o Mestre Kami Então já ativa aqui o nosso modo do Super Saiyajin 3 E vamos correndo ali pra falar com o Kami Porque eu quero comprar o meu bastão E o Kami ele fica por aqui ó Achei ó, encontrei ele E ele vende pra gente esse bastão mágico E ô Kami, cadê você? Ué, sumiu Ah, encontrei ele Beleza Ô Kami, me vende esse bastão mágico, para de correr Beleza, conseguimos comprar, agora sim E esse bastão dá nove de dano Então ele é bem interessante na parte do dano né E eu quero testar ele simplesmente aqui na nossa saga Então vamos começar aqui e vamos ver ó Jayce e Berter A gente tem que derrotar os dois E caraca, tá bem fácil de derrotar eles Eu não sei se é porque o nosso modo é forte Ou se é por conta desse bastão mágico que a gente acabou de comprar Talvez seja pelos dois né Tipo uma junção do nosso modo com o bastão mágico Nossa, mas esse bicho é rápido hein Ó a velocidade que ele tá correndo cara Para de fugir, para de fugir Boa, derrotamos E mais um capítulo da saga concluído Eu vou até fazer mais um Só pra gente ver se esse bastão mágico é forte mesmo E pelo jeito é mano Porque o capitão Gnew não tá tancando a gente não Ó, já foi de bala Vai, GG moleque Pelo visto o nosso bastão mágico é bem forte Eu gostei dele Bom, mas agora vamos aqui na nossa casa Que eu preciso fazer uma coisinha Só antes Deixa eu dar uma olhada nisso aqui mano Não tinha essa shuker aqui Tá parecendo uma caixa de correio E inclusive tem um livro dentro daquele shuker Tá, o que tá escrito dentro desse livro? Chegou o dia do primeiro evento Hoje será teste de força Vá até o torneio de artes marciais Com o seu modo mais forte Mais uma espada de ferro E batalhe O último a ficar vivo Será o vencedor Calma aí Então quer dizer que finalmente chegou o dia do evento É igual aquele livro que a gente recebeu no começo de Z A cada 3 dias um novo evento irá acontecer Então se prepare Era sobre isso que tava se referindo Legal, então quer dizer que vai ter um torneio de artes marciais Enquanto o nosso ferro vai esquentando Eu vou focar em outra coisa Porque no livrinho Diz pra gente ir com o nosso modo mais forte E eu atualmente estou com esse Super Saiyajin 3 Ele não é um modo ruim mano Ele me dá 8 de ataque e 3 de defesa É um modo bem legal Mas tem como eu melhorar ele A gente tem como deixar ele mais forte Pra isso precisaríamos desses Espíritos Saiyajins E também desses Ki Divinos Que aí a gente consegue fazer o Saiyajin God Ritual Bom, meio que eu tenho aqui um Ki Divino E tenho também alguns Ultra Ki's e algumas coisas assim Que eu acho que são os itens que eu preciso Ó, eu consigo fazer aqui 3 Espíritos Saiyajins Que é o que a gente tava precisando E consigo fazer aqui 2 Ki's Divinos também Que aí eu acho que a gente já deve conseguir craftar o modo do Ritual Não, tá faltando 2 Espíritos Saiyajins Tá, então é só a gente craftar aqui mais 2 Que já podemos fazer o nosso novo modo Saiyajin God Ritual Moleque, conseguimos Tá, e eu quero ver se esse modo é bem mais forte Caraca, 10 de ataque e 3 de defesa 55 de vida Já é bem mais forte do que o Super Saiyajin 3 Gostei E pra provar isso Eu vou começar aqui a nossa saga Ó, a gente tem que lutar contra o Freeza E caraca, o Freeza tá até que fácil de derrotar Nosso modo realmente é bem poderoso Gostei mesmo, cara E agora os nossos ferros aqui já estão prontos E a gente pode fazer, enfim, a nossa espadinha de ferro, né Que a gente vai ter que usar nesse torneio Para isso eu vou fazer aqui uma picareta também Porque eu quero pegar esses diamantes que a gente tinha colocado aqui do lado Vou deixar esses diamantes dentro do meu Ender Chest Porque vai saber, eu preciso deles no futuro E cara, já conseguimos aqui o Super Saiyajin God do Ritual Só que talvez a gente consiga ainda ficar mais forte do que isso A gente pode tentar fazer um Super Saiyajin Rosé Já pensou? Ia ser maneiro E caso eu queira me tornar um Super Saiyajin Rosé Do que que eu preciso? Ó, eu posso fazer o Saiyajin God Que aí eu precisaria somente de Ki Divino E é, eu acho que só tem isso que eu posso fazer Bom, eu não vou conseguir tudo aquilo de Ki Divino pra agora Então eu vou com esse modo aqui mesmo Ih, calma aí que tem alguém me espionando, cara Quem que é esse aqui? Volta aqui, cara Ah, o cara saiu fugido, mano Veio aqui na minha janelinha, olhou ali pra dentro E depois saiu fugido Bom, enfim, ele deve estar indo pro torneio Eu vou fazer o seguinte No livrinho aqui não diz nada sobre armadura Então eu vou pegar essa armadura de netherite que eu tenho E vou equipá-la, mano Porque assim, pelo menos, a gente fica um pouquinho mais protegido Então agora eu vou direto pra onde vai acontecer o torneio de artes marciais, mano Porque eu acho que eu já estou pronto Então vamos embora pra lá E vamos ver como é que vai funcionar isso aí Eu espero sair o vitorioso dessa batalha E eu já tô enxergando aqui aonde vai acontecer o torneio, mano Vai ser exatamente aqui E olha só, tem até alguém aqui já Opa, Riggi E aí, Bruninho, de boa? Ô, Riggi, você sabe que vai ter um torneio aqui, né? É, então eu fiquei sabendo, eu recebi o livro ali E aí eu já tô aqui treinando, fazendo a saga Z, entendeu? Entendi Você já tá fazendo a saga aqui enquanto o pessoal não aparece? Aham Tô fazendo a saga já pra ficar mais forte, né? Eu sou boa, mas... Esperto, esperto esse cara, não Ô, cadê você? Cadê? Ah, você tá andando... Ô, que saiyadinho que é esse aqui? É o Gótica Uh, bonitão, hein, fi? Aí, ó, agora a gente é uma dupla saiyadinho Eu sou com o Blue, você tá com o God Verdade, cara Pô, só que eu tenho que depois de ver, de evoluir esse modo Uuuh, chegou agora uma barata aqui, cara Hum, que isso E aí, Bruno? Logo a baratona Ah, o que você tá falando aí, ó Seu cabelo todo bagunçado Ó, um rosinho aqui, parece chiclete, ó Uai, chegou o chicletinho agora? Aoba! É a barata, né? É o chicletinho Aoba! Boa dia! Bom dia! Acho que todo mundo chegou agora pro torneio, né? É, eu vou ficar aqui no meu canto já, viu? Ah, eu também Eu vou pro meu também Eu vou ficar aqui nesse cantinho Bom, agora vai começar o torneio Tá todo mundo aqui no seu cantinho Tá ali o Hig Ali na frente o Alexei E um pouquinho mais aqui do lado o Crazy Bom, basicamente é cada um por si A gente vai sair no soco E o último a sobreviver ganha Agora que todos estão reunidos aqui no campo de batalha Ela vai começar em 3, 2, 1, valendo! Vamos nessa, moleque, vamos nessa A gente tem que acabar com esses caras Eu vou focar primeiro nesse grandão que é a baratona Que é o Crazy Eu acho que é mais fácil de acertar Tá, o primeiro já foi Vou focar aqui agora Nossa, o Hig foi pra lá O cara tá dando spawn kill no Crazy aqui, mano Cê tá louco? Tá, eu vou voltar pra arena Deixa esses dois brigando aqui no cantinho Eu acho que é melhor Tá, foca aqui agora no Hig O Hig já vai ter que ir Beleza? Vai, agora o Alexei Agora o Alexei O problema do Alexei é que ele é muito pequeno, mano Meu Deus Toma Ele perdeu a armadura Perdeu a armadura Aí, corre não, corre não, corre não Foi, foi, moleque Caraca, eu derrotei eles todos E, caramba, minha vida nem desceu muito Eu tô achando que esses caras não estavam conseguindo me acertar GG, moleque, ganhamos E com a minha vitória, pelo que parece O meu prêmio foi uma espada Essa aqui é a espada Z, mano Espada Z 14 de dano Caraca, moleque É uma espada muito boa Bom, eu gostei do meu prêmio aqui Como vencedor do torneio Eu achei incrível De qualquer maneira Agora que eu venci o torneio Eu preciso sair daqui Eu quero continuar fazendo a minha saga E tentar evoluir meu modo Mas, calma aí Que o Hig vem aqui E aí, Bruninho, bom? Bom, amigo Tudo bom? O que foi, cara? Eu vi que você ganhou a batalha Que você tá bem forte Você até ganhou a espada Z, né? Você viu? Eu acho que esse aqui era o prêmio do torneio Tava dropado ali na frente Aham Sim, sim Esse era o prêmio E aí, como você ganhou Eu queria muito conversar com você A respeito de uma coisa Conversar do quê? Então Eu vi que você é Sayajin Eu também sou Sayajin E você tá ficando bem forte E devido àquele acontecimento Dos roubos que teve Você também foi roubado Eu queria saber se você não aceita Fazer uma parceria aqui no mapa Tá um momento por enquanto, né? Uma parceria? Sim Parceria de Sayajin pra Sayajin Porque a gente sabe que não foi A gente que roubou Até porque a gente não fica invisível, entendeu? É, faz sentido até, Rig Aham E aí seria uma boa Tipo, eu tô com Sayajin Blue Você tá com God A gente tá forte Então seria legal a gente juntar forças Tá, eu acho que é uma ideia interessante Eu posso vir aqui te responder daqui a pouquinho? Pode ser Eu vou ficar na guarda Demorou Então eu só vou conferir ali Uma coisa na minha casa Dependendo Eu aceito Beleza Vou ficar esperando aqui então A resposta, tá? Tá, daqui a pouco eu apareço aqui Rapidinho mesmo Bom, pelo que parece Além de ganhar o torneio Eu tô recebendo um convite Pra uma parceria Eu diria que isso tá ficando interessante Mas agora eu preciso correr ali na minha casa Pra resolver uma coisinha E com uma coisinha Eu quero dizer que eu finalmente Vou revelar quem é que eu estou atrás Bom, deixa eu entrar aqui em casa Vamos pegar aqui o meu livro de objetivo Porque aqui está revelando A pessoa que eu tô atrás Querendo ou não na série E agora vocês vão descobrir Você deve derrotar o Rick Ops Quando ele estiver no auge da sua força Então desde o início da série O meu objetivo sempre foi ir atrás do Rick E agora que ele acabou de me propor Uma parceria As coisas ficaram interessantes Porque eu posso fingir ser parceiro dele por um tempo E depois o traí-lo Para assim cumprir o meu objetivo Eu acho que essa ideia é muito interessante Eu pra ser honesto não tava esperando Que o Rick viesse me pedir uma parceria Mas já que aconteceu O jeito vai ser aceitar Mano, eu vou ter que aceitar a parceria dele Só que no final Ele vai ter que se arrepender De ter feito essa parceria comigo Mas enfim Eu vou lá na casa dele agora Só pra gente firmar essa parceria Eu queria primeiro Antes de terminar Essa parceria de vez Explanar pra vocês A pessoa que eu tô atrás Ai meu Deus Agora eu fiquei até empolgado Mano Vai ser interessantíssimo Fazer esse acordo com o Rick Mano Tá, chegamos aqui na base dele E ele já tá aqui Fazendo algum modo provavelmente E aí Bruninho E aí Rickizão Então cara Eu pensei já Pra ser honesto Eu acho que é uma coisa válida Pra nós dois Né mano Fazer uma parceria Porque querendo ou não Sim As pessoas aqui Tem todo mundo um alvo E Exato Vamos ser honestos aqui O meu alvo não é você E provavelmente o seu alvo não é eu Eu acho É Meu alvo eu ainda não revelei Mas não é você Então eu acho que seria uma parceria bem válida Porque a gente vai se ajudar Contra as pessoas que estão atrás da gente É Então Porque você já sabe né Que roubaram a gente Já tão atacando Então é bom a gente ficar esperto nisso daí né Exato Então Rick Parceria firmada É isso Agora a gente é uma dupla de Sayajins Se você precisar de alguma coisa Me avisa E se eu precisar de alguma coisa Eu te aviso Pode ser Fechou Qualquer coisa é só chamar aí Que aí a gente crafta modo junto E é isso aí Fechou Então parceria firmada meu amigo Tamo junto Ai ai As coisas estão ficando cada vez melhores Bom Em breve A revelação vai ser dita aí O Rick vai descobrir que eu que tô atrás dele Mas no momento Vamos continuar sendo parceiros Amiguinhos Porque é o que importa Afinal O Rick ainda não atingiu O auge do poder dele Pra ser honesto A única coisa que eu espero É que ele não esteja atrás de mim Porque se ele estiver atrás de mim Vai ser o maior Plush Twist de todos Ai meu Deus cara Isso aí me deixou até um pouco Hypado mano Eu tô torcendo Pro Rick não descobrir Que eu tô atrás dele cara E eu também tô torcendo Pra ele não tá atrás de mim Porque senão isso aí Vai ser muito Plush Twist mano Aí não vai dar não Enfim Vamos continuar fazendo a nossa saga aqui Porque eu quero ficar um pouquinho mais forte E a saga ajuda bastante nessa parte E caraca mano O nosso modo aqui Tá muito forte Principalmente com essa espada aqui cara A gente já tá no capítulo 16 da saga E eu tô derrotando todos os boss Com muita facilidade Capítulo 17 Hey Cold Caraca mano Tá muito fácil Eu tô achando que esse nosso modo É bem forte cara Gostei Mas eu acho que o ideal Seria eu correr atrás De melhorar ele ainda mais Eu queria tentar fazer um modo Tipo um Super Saiyajin Roseta Ligado Eu acho que seria interessante Deixa eu entrar aqui em casa E Que isso? Um Wither? Quem spawnou um Wither aqui mano? Esse bicho vai explodir será? Será que ele explode? Não tá explodindo Que isso moleque? Tem um Wither aqui na minha casa mano Quem spawnou um Wither aqui véi? Tem um Wither dentro de casa? Tá achando que eu dou Tem um pet mano? Que que E ele tá explodindo Não Explodindo ele não tá Mas ele tá atacando essas cabeças Tá doido? Que loucura é essa aqui véi? Ô Bruninho Que negócio que é esse aí rapaz? Tem um Wither na tua casa? Spawnaram um Wither Foi você? Poxa Nem sei Nem tava aqui perto Não fui eu não Mano Spawnaram um Wither dentro da minha casa véi Você quer ajuda pra matar ele? Eu te ajudo Eu não tô entendendo Porque ele não tá explodindo na verdade Aí dá pra matar Nossa senhora Ele é fortinho tá Mas dá pra matar Eita Ele spawnou um Wither Skeleton Foi mais fácil do que eu imaginei Caraca Ok Confesso que isso aqui foi bem estranho Do nada um Wither na minha casa Inclusive dropou umas Lucky Blocks Diferente aqui Rapaz Tua casa tá meio estranha Se eu mudava de casa Eu tô parecendo casa assombrada É Tá assombrada esse negócio aí Ô Alexei Oi Você viu o que eu ganhei do torneio? Não vi Eu ia te perguntar isso agora Que espada que é? Essa é a espada Z? Essa aqui é a espada Z cara Quanto de dano que ela dá? 14 14? Uhum Interessante Interessante Mas eu vim aqui Bruninho É pra conversar sobre aquele negócio lá Daquela coisinha Você sabe o que eu tô falando? Ah de você saber quem eu tô atrás Exato Exato Só queria te confirmar que eu ainda não falei pra ninguém E eu nem tenho motivo pra falar pra ninguém Mas Mas Eu precisava de uma ajuda sua Lembra que eu falei que eu ia vir aqui conversar quando eu precisasse? Ai Alexei Eu lembro disso aí cara Você tá me chantageando Não tô chantageando Mano eu só tô conversando com você de amigo pra amigo A gente é parceiro Não é parceiro? Tá bom Então rapaz O que 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 você quer cara? Então eu tô precisando de uma quantidade exorbitante de superki E não é pouca não Superki você quer dizer esse amarelinho? É... É o outro A evolução dele O outro? Aquele que tem os aiozinho? Ele mesmo Eu tô precisando de uma quantidade grande dele Você vai pedir pra mim conseguir isso pra você? Então Só se você quiser Não tô te forçando Entendeu? Resumindo Se eu não quiser ser esplanado Nada Que isso cara Não leva tanto pra esse lado É A questão Alexei É que eu não posso mais ser esplanado de jeito nenhum Por que? Como assim? Então Já que você já sabe mesmo que eu tô atrás Eu vou te falar Eu fechei uma parceria com o Higg Só que ele não sabe que eu tô atrás dele Pera aí Mas eu não tinha falado quem que você tava atrás Você acabou de literalmente se esplanar É Mas eu me esplanei no meu próprio vídeo Então relaxa Então você já meio que falou pra todo mundo Quem que você precisa ir atrás Só eu e você sabe disso Os inscritos agora É Quem não sabe basicamente é o Crazy e o Higg Todo mundo sabe Interessante Você desconfia quem que o Crazy e o Higg tem que ir atrás? Nem ideia cara O Higg na verdade falou que não está atrás de mim Já é um ponto Beleza Então o Higg não tá atrás de você É Beleza Então só pra eu confirmar aqui Você vai conseguir pegar pra mim o super que eu te pedi? Quanto que é essa quantidade de exuberto aí que você falou? Amigo Ó Eu acho que uns 4 P que tá bom Ai Eu tenho que conseguir aqui né É Você tá com essa espada aí Se você matar super boss de Sayajin Você consegue rápido Ele Ele O super boss de Sayajin Dropa? Direto? Dropa muito Dropa muito Dropa muito O nível alto você diz né É É o boss mesmo O boss Sayajin Ah Então beleza Então eu consigo Então 4 P que tá Eu te aguardo lá na minha casa Ai tá bom A sua casa do teto vermelho ali né Ela mesmo Tá bom Ai cara Nem acredito nisso viu Agora eu tenho que conseguir 4 packs pro Alexei não esparar pro Hig Quem é que eu tô atrás Bom enfim Eu acho que eu vou fazer essa missão aqui agora né Eu acho que é esse Sayajin que ele tava falando que dropa É Não Pelo visto não é Bom Não sei nem qual que é o Sayajin que ele tava dizendo Que dropa o super ki direto Eu vou ter que conseguir um monte desses agora Então Vamos nessa Eu encontrei um daqueles boss Sayajin que o Alexei tava falando mano Eu tô tentando derrotar ele aqui Já tem um tempinho Que ele é bem forte E ó Ele realmente dropa o item que o Alexei tá pedindo É esse ultra ki aqui Ele dropou 39 Bom eu precisaria de mais né O Alexei pediu 4 packs mano Então se eu quiser mais dele Eu vou ter que procurar mais daquele Sayajin boss Só que ao mesmo tempo que eu vou fazer isso aí pro Alexei Eu também queria evoluir o meu modo né E caso eu queira evoluí-lo Eu preciso desse ki divino E ki divino se grafita com ultra ki e ki místico Tá Já vi que vai ser difícil eu conseguir tudo isso Principalmente porque eu preciso de 8 ki divino Eu não vou ter muita saída mano Querendo ou não o que eu preciso mais fazer é conseguir muito daquele ki Que no caso é esse aqui O ultra ki E depois craftar a evolução do nosso modo E também conseguir os 4 packs pro Alexei desse aqui Bom vou atrás de Sayajin boss Vou derrotar o máximo possível E depois eu vou começar a fazer as minhas coisas E depois de derrotar um monte de Sayajin Eu finalmente tô com muito ki aqui cara Já dá pra gente fazer até os ki divinos Só que antes eu vou fazer aqui alguns ki místicos Que eu sei que eu vou precisar Inclusive eu preciso de mais Aê consegui Agora a gente consegue fazer 8 ki divinos Com esses 8 ki divinos já dá pra gente evoluir o nosso modo pra Sayajin God Mano foi mais fácil do que eu esperava conseguir esses ultra ki's Porque até que spawna bastante Sayajin boss no mapa Eu só não tinha visto eles antes E agora graças a isso eu consegui evoluir o nosso modo pra Super Sayajin God E eu tenho 10 de ataque e 3 de defesa Eu acho que tá mais ou menos a mesma coisa do modo antigo que a gente tinha Inclusive pra mim evoluir esse modo pro rosê Eu preciso de ki rosê Tá, como é que eu consigo ki rosê? Eu preciso de ki maligno e ki divino Legal Ki maligno eu acredito que se faça com essa energia negativa que a gente tem aqui Realmente ó, a gente consegue fazer 12 Consigo fazer aqui alguns também ki místicos Daí dá pra mim fazer 6 ki divino Podendo fazer um ki rosê Com esse ki rosê A gente vai chegar um pouquinho mais perto De craftar um Super Sayajin rosê Que é o meu próximo objetivo Com o Sayajin rosê a gente vai ficar bem mais forte mano Esse God aqui já é interessante Que a gente tem 10 de ataque, 3 de defesa Mas com o rosê vai ser melhor ainda Bom, agora eu vou entregar esses ultra kiis aqui pro Alexei Ó, eu tenho 2 packs e 37 Bom, e por algum motivo ele saiu do servidor Então eu acho que eu vou deixar pra entregar em outro horário Eu vou aproveitar e vou tentar farmar um pouquinho mais Pra gente conseguir entregar os 4 packs certinho E aqui do lado de casa eu já encontrei um Sayajin boss Que é ele que dropa pra gente Basicamente esses kiis E vocês vão ver o tanto que ele dropa mano Ele dropa bastante mesmo E até que é fácil de derrotar ele Olha, já tá na metade da vida É só a gente continuar batendo um pouquinho Que a gente vai conseguir derrotar esse boss rapidinho Só sair aqui um pouquinho de perto Pra reativar o modo né Que eu tô com uma hotbar de vida Reativa aqui E agora com a pilhagem Pra gente conseguir mais looting E GG, derrotamos Já tamo aqui com 3 packs e 18 de ultra kiis É, é só encontrar mais um boss desse Que a gente já consegue os 4 packs E consegue entregar tudo certinho pro Alexei E aí E aí E aí